Gente, moda fitness também aqui na Passarela, a Place Fitness que fica aqui no Nações, vem uma parceria bem legal aqui com a Bartô, né? O que vocês trouxeram aí pra Passarela? Então, nós trouxemos hoje dois looks masculinos e dois femininos. Entramos com peças em jeans, né? Com camisetas long, da marca Book for Men, que é uma marca bem legal agora, que é um estilo casual, esportivo, mais look pra balada, né? Não tem só fitness, então? Tem a parte casual, tá? Casual e os looks masculinos. E os looks femininos também tiveram a Passarela? Então, eu venho com a Bartô, né? Apresentando a nova coleção de inverno 2018, que é a Glamfit. Ficou bem bacana, né? A mistura das duas, o casual com o fitness. O que vocês acharam, assim, pra esse primeiro evento de moda aqui do shopping? Teve esse movimento incrível aqui do público, super aceitou também. Eu achei o evento bem, assim, ó, bem lindo, foi muito legal, foi legal participar, né? As modelos, o pessoal que organizou também, tá de parabéns, foi muito, muito legal. Gostou também? Sim, achei bem bacana, só tem de acrescer, né? Cada vez mais o Shopping Nações, vindo trazendo várias novidades, assim, vários desfiles. Eu acho bem legal pra cidade, bem interessante. Tchau, tchau.